Pedra Grande Pedra Grande O trabalho de seus benfeitores No futuro de seus moradores O trabalho de seus benfeitores Pedra Grande, nossa terra adorada Em teu solo forte hospitaleiro O cruzeiro do marco nos lembra O fervor de um povo altaneiro O cruzeiro do marco nos lembra O fervor de um povo altaneiro Salve, 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 salve Salve, beço de antigos agricultores Salve terra de heróis pescadores No futuro de seus moradores O trabalho de seus benfeitores No futuro de seus moradores O trabalho de seus benfeitores Ao plantar o agricultor confiante Carnauba, algodão e sisal Pela costa o coqueiro ondulante E pequenas jazidas de sal Pela costa o coqueiro ondulante E pequenas jazidas de sal Salve, 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 salve Salve, peço de antigos agricultores Salve terra de heróis pescadores No futuro de seus moradores O trabalho de seus benfeitores No futuro de seus moradores O trabalho de seus benfeitores Obrigada